Nós Nascemos Porque a gente é 100% caipira Vamos botar umas cabras e galinhas Vê o que ela vai fazer tanto Tem uma linha ali, uevara Ó Aí deu uma destocada aqui Na roça Aí fez um Brerinho aqui pra tomar banho Lavador de prato aqui Tem uma galinha ali Ó Tá ali, ó Tá choca Querendo ter Sem mãe Olha o que aqui Que mãe tá fazendo Tá fazendo alguma coisa Que é tranquilo, hein, pessoal Eita, calor Oxinha Comendo abacato Abacato, ó Abacato, mas é bom Abacato é muito bom Tem a sua utilidade É vitamina para os ossos Pode comer à vontade No dia que não se come Com certeza tem saudade Like Pelo canal Clique no sininho Tá só o ouro Bora Vamos Ó Vem o liquidificador aqui O pitinho queimou E o fim foi punicado Nós vamos já mostrar ali, pessoal O A cisterna Que a gente tá Fazendo uma Atualização nela Aí Nós vamos dar uma mostradinha ali Tá certo Vamos dar uma mostrada, Paulinho A cisterna que a gente Tá fazendo Reformando Já tava feito Aí já tava tudo Lascado Aí a gente tá reformando Pra não instruir Porque É É excluído Nós assistindo naquela A pessoa não reformar Parece que tem a testes Ah Aí, Paulinho Mostra aqui esses Foi aquele Que ele que vai criar Algum águas Pinta aí Ó Dá pra criar Algum águas Pintas Tá entendido Tá carado Com medo Tá carado É ladrão Eu não vou Fitar Gente pessoal É aquilo Surveando Na casa do ré Oxe Ah É mãe Mãe disse que eu vim pra cá Mãe tá aí aprontando É a curva de florzinha, Paulinho É a curva de florzinha, Paulinho É a curva do bato Tu tem medo? Que aí? Uma casinha velha aqui Esse terreno aqui Já foi dos meus avôs Eles plantaram muito macaxeiro por aqui Lá na outra terra da gente A gente tinha um aviamento Ó Casinha velha Eu tenho cuidado Muito cuidado Nos maribundos Casinha velha só Tem lacrata Tem cobra Tem maribunda aqui Mas aqui parece que não tem não Tá caindo, Paulinho Pega daqui Não tem coração Fica aí embaixo Não Tem uma telha dessa Sai na minha cabeça Deus o livro Opa Notícia O rubu passou Por cima da cabeça A gente É notícia Pessoal A gente vai ter Quer ver? Notícia Notícia Filha Ali 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 é a cisterna Reformada Tá reformando Reformação da cisterna Mandei Mandei o rapaz Fazer É Outros paredes No pé Dessa aqui Isso aqui É bloco em pé Era de bloco em pé Aí tava meio fraque Aí nós fizemos Outro bloco em pé Aí aqui eu vou botar Um vírgula Serão um brabo É um radier Pra cá Que é pra poder Eu botar Um vírgula aqui E vou bater A laje Mas tem que deixar A portinha Que é pra gente Pegar água Também Se quiser lavar Cacar o ouro É perdido Ó Cabe uns Três picos D'água ou mais E o rapaz Que faz O peredeiro Ele se responsabilizou Diz que o pai Vai fazendo mesmo Diz que não vazou não Pois é Ele boteu Outro piso Aqui Aqui tem um piso Ele foi bater Outro Por cima Aí tá Fazendo Aí é bocado Bem rebocado Aí Aí O rapaz Tá tirando aqui Esse remolco Pra poder Reformar Até o remolco Também Aqui era uma granja Essa granja Aqui já morreu Um bote todo Pra ali também É pra ali também Sei pra que Tanta granja Tanta granja Ele se faz Viu Não tô vindo aqui Não tô vindo aqui Não tô vindo aqui Pra ficar granja Não tô vindo Não tô vindo pra aqui Não tô vindo pra aqui Não tô vindo pra aqui Fazendo aí Fazendo aqui Lá Pra fazer Fazendo coisa Aí se isso vai Pega a oportunidade E tem uma Rueira ali Manda pegar Essas vindo tudo Tudinho Botar no jura Fora aí Por as estradas Melhor do que Aí Gostaram ou não gostaram Da reforma da caipira Agora ó Merece um like Ou não merece E ó Se inscreva Não esqueça Pra se inscrever No canal E clicar no vídeo Que é pra receber E ficar vindo Um conteúdo bom Pra vocês Desse modelo aí Ou melhor ainda Tá um quito Quando alguém me chama De caipira Me orgulha E não tira O direito que eu tenho De vestir Esse meu jeito Simples E nem de falar Com sotaque Que eu tenho Eu sou filho De um homem Da roça Que com as mãos Grossas Pelo seu empenho Fez de mim Um caboclo Educado Orgulhoso E honrado Por vir De onde eu venho Eu sou filho Do interior Onde mora O amor E a simplicidade Nossa terra Exporta tesouro Alimento É o ouro Que vai pra cidade Meu estilo É motivo De risos Mas lá onde eu vivo É a universidade Onde um homem Aprende na lida O valor Que a vida Tem de verdade De onde eu venho Sem luxo e enfeita A caixinha do leito É a teta da vaca O meu peixe Não vem congelado Eu pesco no lago Ao pé da cascata Lá em casa Temos muita água E nada se paga Ela vem pela calha Majestosa Ela desce da serra E por cima da terra Abundante Se espalha Com meu pai Aprendi que plantar É fazer germinar Uma vida no chão Com meu velho Aprendi o valor De plantar O amor Pra colher união Aprendi Que não chega Na frente Comendo a semente Pra se alimentar O caráter O homem Não compra Se colhe O que planta E o caipira Sabe plantar